Olá amigos e amigas do Brasil, aqui é o Rubens Teixeira. Agora eu estou na Praça Charles de Gaulle, em Paris, na França. Aqui atrás está a Chez-Elysée, que é uma das ruas mais conhecidas do mundo. E agora eu vou mostrar para vocês o Arco do Triunfo, que é uma bela construção. Um grande monumento localizado aqui na cidade de Paris. Ele foi construído em comemoração às vitórias militares de Napoleão Bonaparte, o qual ordenou a sua construção em 1806. O Guardo do Triunfo foi inaugurado em 1836. E essa obra monumental detém gravados os nomes de 128 batalhas e 558 generais. Em sua base, situa-se o túmulo do soldado desconhecido, que foi construído em 1920. Eu vou mostrar agora para vocês, para vocês observarem, essa homenagem feita ao soldado francês morto na Primeira Guerra Mundial. Tem uma placa ali que pede, naturalmente, respeito a esta homenagem. E é uma deferência aí à memória dos soldados mortos na Primeira Guerra Mundial, o soldado francês. Então, para aqueles que não tiveram oportunidade, meus amigos e amigas, eu fiz isso para vocês. Um forte abraço, Rubens Teixeira. Olá, amigos do Brasil. Aqui é o Rubens Teixeira falando. Agora eu estou em cima do Arco do Triunfo e vou dar uma visão panorâmica aqui de Paris para vocês. Observem isso, ó. As ruas formam uma espécie de estrela. As ruas partem aqui do Arco do Triunfo. Aqui vai aparecer agora a Torre Eiffel. Vou dar um close na Torre Eiffel para vocês verem bem. Torre Eiffel, como é que é a imagem maravilhosa, né? E aqui o restante da cidade. Então, essa é a visão de Paris vista de cima do Arco do Triunfo. Realmente é uma bela visão. Ah, então, mais uma vez, essa é uma homenagem aí feita aí para os amigos do Brasil. Tá? Eu sou o Rubens Teixeira. Forte abraço.